Oi! Olha eu aqui de novo, a Nina. Vou te ensinar a fazer esse bebedouro de beija-flor. Até o Sonic quer aprender, eu acho. Olha a carinha dele. Fica grudadinho em mim. Bora aprender comigo? É muito fácil. Vamos precisar de uma caneta? Para fazer o desenho das flores, pode ser numa tampa de... copinho de manteiga, margarina. Eu escolhi esse porque eu queria flores vermelhas. Escolha a cor que você tiver em casa. É muito fácil. Marque essas bolinhas na garrafa que é onde nós vamos colar nossas flores. Com cuidado. Agora, com uma tesoura sem ponta, se for uma criança que for fazer, lembre-se, sempre é bom ter o acompanhamento de um adulto. Nesse vídeo a minha mãe me ajudou. Recorte cada florzinha com cuidado. Tudo do seu jeitinho. Atenção, para não se machucar. Lembrando que essas tampas podem ser de cores variadas. Pode ser um potinho de ketchup que é amarelo. Pode ser um vidro de shampoo. Crie na sua casa o que você tiver. Bom, recortamos tudo. Ficou tão bonitinho. Agora, nós vamos fazer uma dobra em cada pétala. A florzinha ficar levemente curvada. Observe. Assim, vamos fazer com as duas. Terminando de dobrar, nós vamos passar a cola quente. Eu tenho cola quente. É o melhor, é o melhor jeito de colar. Com cuidado. Acerte o lugarzinho onde você fez aquele desenho. A minha garrafa está furada, mas não precisa furar, não. A gente vai fazer o furinho depois. Cole a florzinha. E agora, vamos preparar para fazer o furo. Se você tiver este aparelho de solda, é fácil de fazer o furo. Ele é muito quente. Muito cuidado, viu? Mas, caso você não tenha, uma outra opção é você furar com um prego. Segure com um alicate. Esquente bem em um fogo. Pode ser no isqueiro, pode ser no fogão. E depois, você consegue fazer o furinho da mesma forma. Então, vamos lá. Com cuidado. Faça o furinho. Agora, vai furar a flor e a garrafa ao mesmo tempo. Olha para você ver. É tão fácil. Olha como está ficando linda. Já está quase pronta. É muito rápido. Esse araminho, qualquer arame que você tiver em casa, até arame de clips, um clips que você desdobra. Depois, você faz esses ganchinhos. Eu dobrei e fiz um ganchinho para ele se ajustar bem no bico da garrafa. Observe. Depois que eu entrelaçar o ganchinho, eu levanto para ficar mais fácil de encaixar a alcinha. Que é a alcinha que vai servir para você pendurar a sua garrafinha, o seu bebedouro, em algum lugar de preferência. Outro araminho para encaixar com cuidado. Opa! Eita! Está difícil, hein? Mas é consegui. Pronto. E para que não, e para que ele não escape, aperte com o alicate. Olha lá. Fácil demais, né? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Encaixar. E depois, com o alicate, apertar. Para esse araminho não escapar. Existem várias formas de você arrumar um araminho para colocar em volta da garrafa. Essa é uma que eu acho fácil. Fica tão bonitinho. Veja se não ficou uma gracinha. Está pronta a nossa garrafa. Agora é só colocar água. Na verdade, colocar a água preparada para o beija-flor. Se você quiser saber como faz essa aguinha de beija-flor, leia as instruções que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá tem várias dicas importantíssimas para você saber como cuidar dele, como cuidar dessa aguinha. E lá dá uma dica da flor vermelha, que eu sem querer nem sabia. Eles adoram a flor vermelha. E aí? Gostaram do bebedouro? É muito simples. É muito fácil. Faça na sua casa. O beija-flor vai dar beijinhos de alegria. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!